Jogos de corrida fazem muito sucesso nos smartphones. Se você é um dos muitos que gostam de alta velocidade no seu aparelho, confira esta lista com alguns dos melhores games para portáteis. Uns são gratuitos, outros são pagos, e todos eles têm versão tanto para iOS quanto para Android. Se ligue nas nossas dicas e bons downloads! Pistas reais, gráficos impressionantes, marcas consagradas e inteligência artificial aprimorada. Esses são alguns dos ingredientes da receita de sucesso de Real Racing 3. Este jogo tem o maior grid entre os jogos portáteis, com nada menos do que 22 corredores que podem disputar diferentes tipos de pega. O destaque da inteligência artificial é que o game aprende algumas características de pilotagem dos jogadores e simula tudo, mesmo quando o piloto não está online. O nome Need for Speed dispensa apresentações, e a versão mobile de Most Wanted consegue levar para os smartphones a experiência de jogo deste título originalmente lançado em 2005. O título também é cheio de marcas famosas, e você deve usar os carrões para escapar da polícia. Por isso, a posição em uma corrida fica em segundo plano. O objetivo mesmo é fugir dos homens. Tudo com imagens em alta definição e boa trilha sonora. Race Illegal High Speed 3D tem um toque de Need for Speed, colocando você para correr em busca de dinheiro que pode ser utilizado para a compra de novos carros. Neste jogo, além do modo história, é possível disputar partidas online com pilotos de todo o mundo em corridas criadas tanto por eles quanto por você. Ao todo, Race Illegal High Speed 3D tem 20 pistas diferentes. Em Off-Road Legends não há possantes elegantes e luxuosos. Sua máquina é um Bigfoot e as pistas são trilhas fora da estrada. Outro detalhe é que o jogo não tem a proposta de simular a realidade. As corridas são mais descontraídas e se passam em diferentes cenários. Off-Road Legends também é um game com apresentação muito bonita. Death Rally está na nossa lista por combinar Rally com destruição com muita eficiência no melhor estilo Destruction Derby. Portanto, antes de correr, você deve equipar seu carro com armas pesadas. E na corrida, além de buscar o primeiro lugar, você vai literalmente destruir os oponentes. O jogo é simples, com uma câmera superior, mas é muito divertido e ainda tem bons efeitos especiais. Road Warrior também é um ótimo título que combina corrida e destruição. Este game traz carros que podem ser modificados e personalizados com diversas armas. Se você não conseguir vencer na velocidade, é simples, basta recorrer às armas de fogo. Um detalhe é a possibilidade de coletar equipamentos espalhados pela pista durante as corridas. CSR Racing é marcado pelos carros de luxo, pelas corridas clandestinas e por toda a adrenalina proporcionada. Além disso, este título se diferencia por registrar o consumo de gasolina dos veículos. Para aceitar novos desafios, é preciso sempre ter uma quantidade mínima de combustível. Neste jogo, é necessário arrancar bem e trocar as marchas nos momentos certos. Poçantes, destruição, Rally... Está faltando alguma coisa nesta seleção. Que tal um ambiente futurista? Pois é isso que você encontra em Flash Out 3D, jogo no qual é possível pilotar veículos que flutuam em alta velocidade sobre pistas com muitas luzes e detalhes coloridos. Este jogo tem três modos. Carreira, corrida simples e disputa contra o tempo. A pilotagem é descomplicada e descontraída. E se faltavam karts nessa seleção, não falta mais com Tic Kart 3D. A fórmula de estilo de desenho animado, personagens cômicos e vários objetos especiais para atacar adversários é famosa. E este jogo não esconde sua inspiração no Mario Kart. Aqui, os duelos são em partes, e você deve superar a fase atual para abrir um novo cenário mais difícil. Durante cada corrida, é possível realizar manobras para melhorar sua pontuação. O último jogo da nossa lista é Trial Extreme 3. Este jogo de motocross é perfeito para quem gosta de aventura, pois além de correr, é necessário superar diferentes desafios. O jogador toca a tela para controlar a motocicleta e tem que fazer manobras de efeito para isso. Ao todo, são 76 fases diferentes. Esta foi mais uma seleção do Baixo Aqui. Esperamos que você tenha gostado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!